Olá, pra você que acompanha a TV do Parlamento Municipal está no ar o Câmara Agora. Prestação de serviço, reportagens especiais, entrevistas e a agenda do Legislativo na sua manhã de segunda-feira. Comece a semana por dentro do que acontece na cidade. A partir de agora é informação o tempo todo na sua tela. Fique com a gente. Segunda-feira, 9 de setembro de 2024. Muito bom dia, muito obrigado pela sua audiência. Começamos o programa com a previsão do tempo, agora 11 horas, temperatura em 22 graus aqui na Avenida Loureiro da Silva, 255, sede da Câmara de Vereadores. Tempo parcialmente nublado na capital gaúcha, vamos ver como fica esta semana em Porto Alegre. Vindo pra cá pra dar a previsão do tempo, olho na tela, vamos passando dia a dia como fica a semana. Terça-feira começa aqui, hoje temos tempo nublado, parcialmente nublado, já teve um pouquinho de chuva nas primeiras horas da manhã. Nesta terça-feira a temperatura vai de 20 a 33, com tempo também parcialmente nublado, sol entre nuvens e a temperatura vai se elevando, vai aumentando durante a semana, ainda quarta-feira a variação, olha só, de 20 a 32 graus. Temos 33 na terça, 32 na quarta e as temperaturas vai dando perspectiva de chuva para os próximos dias. Vamos mudar aqui a tela, vamos pra quinta-feira, ainda com previsão de tempo parcialmente nublado, temperaturas variando entre 16 e 23, na sexta entre 15 e 20, já com previsão de chuva. Tem outros prognósticos que mostram possibilidade de chuva a partir de quarta-feira em direção ao final de semana. Por aqui a gente tem esse prognóstico que está mostrando parcialmente nublado, mas não dá pra descartar a chuva a partir de quarta-feira em direção ao final de semana. Aqui na sexta-feira a gente já vê já a previsão de chuva efetivamente na sexta, vamos em direção ao final de semana, mudando para o sábado com chuva também. 15 e 18, mínima de 15 e máxima de 18 no sábado e o domingo o sol volta a brilhar também entre nuvens, mas com a perspectiva de mais sol neste domingo. Então a temperatura vai variar entre 15 e 20 graus. Então reforçando aqui, a semana vai ter as temperaturas em elevação, especialmente na terça e na quarta, e alguns prognósticos já dão chuva a partir de quarta até sábado. Então se prepare aí para enfrentar esta semana, tá certo? E o mês de setembro do ano passado registrou recorde no acúmulo de chuva no estado. Em Porto Alegre foram cerca de 400 milímetros. E a gente sabe, né, a partir do mês de maio, quando chove, a gente fica com o sinal de alerta ligado. Vamos saber agora a previsão para este mês de setembro que está começando. Setembro que é um mês, geralmente, de chuvas mais intensas. Quem traz os detalhes é a meteorologista Ludmilla Porman. Confira aí. Esse ano nós estamos numa previsão de entrada de laninha ou passando por um período conhecido como neutralidade. E aí a previsão climática são de chuvas menores do que a gente observou ano passado e talvez até menores do que as médias climatológicas. Para setembro estão sendo previstas chuvas, assim, mais significativas depois da primeira quinzena. Então após o dia 12 de setembro há uma previsão de chuvas um pouquinho melhores, mais significativas, por Rio Grande do Sul, principalmente na metade norte, mas por enquanto até ali a gente vai ter pequenos episódios de chuva. E para outubro, novamente, o mês deve começar um pouco mais seco e também as chuvas mais volumosas vão ser esperadas para o fim do mês. Então, se nós chegarmos aos acumulados médios da primavera esse ano, eles vão ocorrer sempre nas duas últimas quinzenas do mês de setembro e de outubro. E por enquanto é essa a previsão. Chuvas dentro da média ou um pouquinho abaixo e temperaturas dentro da normalidade. Muito bem, né? A Ludmilla Powerman trazendo aí um alento pra gente, né? Já quando fala em chuva, né? Depois de maio a gente já fica com o sinal de alerta ligado. Então, trazendo essa perspectiva de chuvas dentro da média, um pouco mais de chuva aí na segunda quinzena, tanto de setembro quanto de outubro. Hoje é segunda-feira, dia de sessão, dia de votação de projetos e também de tribuna popular aqui no Legislativo da Capital. Quem está com a gente para ampliar as informações é o repórter Gilberto Caetano. Vamos virar pra cá pra botar o Gilberto na tela. Olá, Gilberto. Muito bom dia. Destraca pra nós aí. Está no plenário, né? Palco das votações e dos trabalhos legislativos. O que nós temos de previsão pra esta segunda-feira? Tudo bem? Olá, muito bom dia, Clayton. E a todos que acompanham o Câmara agora, na manhã desta segunda-feira, iniciando mais uma semana. Bom, às 14 horas tem sessão ordinária aqui no plenário Otávio Rocha. Bom, o espaço da tribuna popular, que acontece todas as segundas-feiras, será ocupado pela Associação dos Médicos do Hospital Nossa Senhora da Conceição. Os doutores falarão aos vereadores sobre os 50 anos do serviço de ginecologia e obstetrícia da instituição, que iniciou lá na década de 1970. E na priorização, na ordem do dia, diversos projetos. Vou citar três que deverão ter bastante repercussão aí no dia de hoje. Um deles, que foi desarquivado pela vereadora Fernanda Abate, que prevê medidas para coibir a doutrinação político-partidária ideológica nos estabelecimentos de ensino público e privado aqui da capital gaúcha. Este projeto, ele foi apresentado inicialmente lá em 2016 pelo ex-vereador Walter Nagenstein, que inclusive já predisidiu aqui o legislativo da capital. Foi aprovado no ano de 2019, mas por não ter cumprido determinados requisitos, como a realização de audiências públicas para que ele pudesse ser votado em plenário, ele foi barrado pela justiça, foi arquivado e a vereadora, então, decidiu desarquivá-lo. O projeto, então, está apto para ser apreciado em plenário. Bom, outro projeto bem importante aí de autoria do vereador José Freitas, do Republicanos, é um que prevê a adoção de ações para dar mais transparência à execução das chamadas emendas impositivas dos parlamentares. As emendas impositivas são recursos enviados pelos vereadores para instituições de serviço social, entidades que prestam serviços aí com crianças, jovens, idosos, distribuídas pelo município. Muitas vezes, os vereadores, enfim, solicitam ao executivo o envio desses recursos, mas como é um processo burocrático, demorado, tanto as entidades quanto os próprios gabinetes não ficam sabendo a quantas andam a liberação desses recursos. Enfim, o vereador, inclusive, justifica ali no projeto que muitas vezes as instituições, as pessoas vêm bater aí na porta dos gabinetes e nem eles ficam sabendo. Então, esse projeto prevê aí mais transparência para todo esse trâmite burocrático. Bom, e dentre tantos projetos, também tem um de autoria do vereador Cláudio Janta, que cria o Programa Municipal de Atenção às Pessoas com Esquizofrenia, aqui na cidade de Porto Alegre, mais um programa e a tentativa de criar um programa para melhorar o serviço de saúde aqui da capital gaúcha. Bom, Clayton, então a sessão tem início às 14 horas, ao vivo, com transmissão ao vivo da TV Câmara Porto Alegre. Eu volto contigo aí no estúdio. Uma boa segunda-feira a todos. Valeu, muito obrigado, Gilberto. Obrigado pelas informações. Lembrando, como o Gilberto falou, que a partir das 14 horas, a partir das 14 horas da sessão plenária, a gente faz sempre ali, como de praxe, faz um, digamos assim, na linguagem popular, faz um aquece ali, conversando com os vereadores, sabendo o pré, né, os bastidores, o que deve ser votado, qual o posicionamento dos parlamentares em relação a determinados projetos. Então a gente faz essa conversa antes ali, ao vivo, com os parlamentares, para a gente já ver como é que vai ser, como é que vai ser conduzida aquela sessão e para dar, evidentemente, transparência do que vai ser efetivamente votado ou discutido ou debatido na sequência dos trabalhos na sessão plenária. Todas as segundas e quartas, viu, tem sessão plenária transmitida ao vivo aqui pela TV Câmara, também pelos nossos canais do YouTube, também transmitido ao vivo. Então fique sempre atento, que é bom, importante, né, especialmente em ano de eleição, você estar ligado, conectado com tudo que está acontecendo, em especial na sua cidade, né, vendo como tem sido feito o trabalho dos parlamentares, para que você possa também cobrar e também definir o seu voto, tá certo? Vamos seguindo por aqui no Acontece. Obrigado, Gilberto. Então vamos conferir agora a agenda do Parlamento para esta semana, destaque para a reunião das comissões permanentes nesta terça-feira. As informações chegam com a repórter Mariana Gindre, vou virar para cá para chamar a Mariana na tela. Muito bom dia, Mariana, tudo bem? Olá, Clayton, muito bom dia a você e a todos que nos acompanham em mais uma semana aqui na Casa do Legislativo de Porto Alegre, com vários compromissos programados na agenda. Já começando nesta segunda-feira, com o que o colega Gilberto comentou anteriormente, que é a sessão plenária, a primeira da semana aqui na Casa do Legislativo, a partir das 14 horas. Já terça-feira, é dia de reuniões das comissões permanentes. Então, na parte da manhã, às 10 horas, a Cosmã se reúne para falar sobre o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção e conscientização sobre o suicídio, e também o Setembro Verde, que é de inclusão às pessoas com deficiência. Já na quarta-feira, os parlamentares voltam ao plenário Otávio Rocha para mais uma sessão plenária de votação dos projetos de lei. E para fechar a semana bem, na sexta-feira tem a apresentação cultural. A partir das 19 horas, acontece um espetáculo de dança, onde está a Cassandra, que celebra a carreira da drag queen Cassandra Calabouço e faz parte da oitava mostra, Glênio Pérez, que está acontecendo aqui na Casa do Legislativo. Os ingressos são gratuitos, então quem tiver interesse pode buscar aqui mesmo no memorial da Câmara Municipal. A semana também está cheia de sessões solenes, são seis no total, então quem quiser saber certinho o dia, o horário e também os homenageados pode entrar no site que está na tela agora. Clayton, por hoje era isso, então volto contigo no estúdio. Obrigada. Valeu, muito obrigado Mário, obrigado por trazer as informações da agenda do parlamento, então sempre tem bastante atividades. Além das sessões, nós temos as comissões nesta terça-feira, vamos transmitir amanhã a COSMAN, vai ser transmitida ao vivo, a Comissão de Saúde e Meio Ambiente, e na parte da tarde a CDCOM, Comissão de Direitos Humanos, será transmitida também ao vivo aqui pela TV Câmara. E todos os detalhes você confere no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre para acompanhar a agenda do parlamento nesta semana, tá bem? Vamos agora até a redação da TV Câmara para sabermos os assuntos trabalhados pela nossa reportagem e os programas, os temas dos programas da semana. Quem traz as informações é a repórter Vanessa Schmidt, vira para cá para chamar na tela a Vanessa. Muito bom dia, Vanessa. Olá, Clayton, muito bom dia para você, bom dia também para quem assiste a TV Câmara. Olha só os destaques que eu trago para a gente. A semana começa com o Porto Alegre em debate, nesta segunda-feira, a partir das 7h30 da noite, com a apresentação do jornalista Gilberto Caiteano. A gente fala sobre as prioridades dos eleitores nas eleições municipais de 2024. Também no mesmo horário, na terça-feira, tem a TV Câmara em entrevista, com a apresentação da jornalista Mariana Gindre. Nesta semana, ela aborda a questão das mulheres na política e como elas têm se candidatado aqui na capital. Na quarta-feira, a partir das 7h30 da noite, eu inicio uma nova série no Trajetórias, com a presença dos atletas olímpicos que representaram o Rio Grande do Sul, a capital, nos Jogos Olímpicos de 2024. Cada história emocionante que você vai poder conferir aqui no Trajetórias. Na quinta-feira, a partir das 2h da tarde, ao vivo, temos o Acontece em Porto Alegre, com a apresentação do jornalista Felipe Laude. A gente está exibindo uma série de reportagens sobre o Setembro Amarelo, o mês de valorização da vida e prevenção do suicídio. Claro que esses são só os destaques, tem muita coisa sendo produzida aqui na TV Câmara e todo esse material, todo esse conteúdo está disponível no nosso canal no YouTube. Eram essas as informações que eu tinha para você e para quem nos assiste. Clayton, uma ótima semana de trabalho para a gente. Volto ao estúdio com você. Olha, muito obrigado, Vanessa. Bom, tem, é imperdível nessa semana e tem programas muito especiais, muito legais. Tem o debate falando sobre eleições, vale a pena conferir. O TV Entrevista falando sobre a participação das mulheres nesse período eleitoral também. A Vanessa citou aqui também, eu vou destacar, porque a gente vai começar uma nova série do Trajetórias com atletas olímpicos. Então, está imperdível e tem o Acontece. Estou repetindo o que a Vanessa falou aqui para, enfim, vamos vender o nosso peixe aqui também. Acho que faz bem para quem está nos acompanhando, reforçando para você não pegou de primeira, então a gente vai repassando de novo. E na quinta-feira, a partir das 14 horas, sempre ao vivo, tem o Acontece em Porto Alegre. A gente está botando no ar também, exibindo uma série de reportagens feitas pelo Felipe Laude sobre o Setembro Amarelo, que é o mês de conscientização e preservação da vida. Mês de combate ao suicídio, conscientização sobre esse tema e trazendo o porquê que é importante falar na palavra de especialistas neste assunto. Então, é importantíssimo que você possa acompanhar também. Toda a programação da TV Câmara fica disponível no YouTube, tá certo? Seguimos por aqui. Obrigado, Vanessa. Momento de conferir os serviços disponíveis na capital. Quem traz os detalhes é o repórter Felipe Laude. Bota na tela aqui para dizer o Felipe dando bom dia. Olá, tudo bem, Felipe? Vamos lá. Olá, muito bom dia, Clayton. Muito bom dia a todos que acompanham a TV Câmara de Porto Alegre. Eu começo com o serviço de saúde. Olha só, quem tem doença falciforme aqui na capital gaúcha tem tratamento específico e direcionado nas unidades básicas de saúde aqui do município. A orientação da prefeitura é que as pessoas procurem as UBSs para informações, exames e também acesso ao tratamento. A doença falciforme, ela é hereditária e causa uma alteração na hemoglobina. Entre os principais sintomas dessa doença estão dores articulares crônicas, e infecções e também icterícia. Agora eu mudo de assunto e trago informações sobre a sala do empreendedor da prefeitura que começou a oferecer atendimento presencial lá no Instituto Caldeira. O horário de funcionamento é das nove da manhã às quatro da tarde. A sala do empreendedor tem essa missão de ajudar a licenciar as atividades aqui na cidade, tanto de feirantes, ambulantes, e também orientar esses profissionais a regularizar os empreendimentos aqui no município de Porto Alegre, atividades que são importantes para a economia da capital gaúcha. E para encerrar, Clayton, eu trago informação sobre dinheiro, todo mundo gosta, né? Pois é, a Receita Certa aí do Governo do Estado tem mais de 23 milhões disponíveis para resgate. São mais aí de 1,7 milhão de participantes do Nota Fiscal Gaúcha que foram premiados no Receita Certa. O período de resgate vai até o dia 15 de outubro. Para saber se você tem algum saldo aí, algum resgate para receber, é só você poder acessar o site ou o aplicativo do Nota Fiscal Gaúcha, fazer o login e acessar em Meus Prêmios. Lembrando que esses valores são dos próprios impostos que a gente paga e que o Governo Estadual devolve para o contribuinte através de quem está cadastrado no Nota Fiscal Gaúcha. Por enquanto é isso, Clayton, eu volto contigo, me despeço e uma boa semana para a gente. Valeu, obrigado, Felipe. Obrigado, obrigado, Felipe. Uma boa semana para todos nós, boa semana de trabalho a todos. Importante, informações de serviço do Nota Fiscal Gaúcha é importante, né? É sempre importante você colocar o seu CPF lá, né? Para daqui a pouco você ter um recurso aí a pegar no final do mês, né? Vá que daqui a pouco já ganha alguma coisinha lá. Então vale a pena você estar sempre antenado aí, faz bem a transparência, todo esse processo, né? Que recursos que voltam aí na programação. Muito bem, reportagem especial, saúde, sustentabilidade, conexões com a natureza, uma horta agroecológica, tem tudo isso e muito mais. O que muita gente não sabe é que aqui em Porto Alegre, Apesar de ser uma metrópole, existem várias destas unidades. E a gente foi até a Zona Sul conhecer um destes espaços que é utilizado no processo de educação ambiental na Aldeia da Fraternidade. Reportagem do Gilberto Caiteano e do André Rodrigues. Na tela. Promover a produção de alimentos saudáveis com cultivo diversificado num ambiente mais semelhante ao natural. Essas são algumas das características de uma horta agroecológica, como esta aqui, localizada no bairro Tristeza. Em funcionamento há oito anos, ela é uma das ferramentas utilizadas no processo de educação para a sustentabilidade da Aldeia da Fraternidade, organização da sociedade civil fundada na década de 1960, que atende crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social. Aqui são cultivados os mais diversos tipos de plantas, legumes, verduras, frutíferas, temperos, chás. No local, professores e alunos desenvolvem atividades voltadas à sustentabilidade e à consciência ambiental. Os pequenos aprendem a fazer compostagem de resíduos orgânicos, o plantio sustentável e o manejo adequado dos vegetais. De acordo com a coordenadora do programa, um dos conceitos de horta agroecológica é a biodiversidade. A gente não planta uma espécie só, um tipo só de planta nos canteiros. Elas estão sempre conectadas umas com as outras, porque elas cooperam, então, entre elas. Cada uma tem o seu papel. Então, isso por si só, esse ambiente da horta, que por si só já é um ambiente que é uma ferramenta pedagógica sem o auxílio de um educador ali costurando os conhecimentos, costurando a realidade das crianças com o ambiente da horta. Ele por si só, quando as crianças vêm para cá, elas já entram em contato com toda essa dinâmica e com todos esses aspectos que a horta traz, como, por exemplo, a diversidade. A coordenadora explica que as hortas agroecológicas podem ser implementadas em diferentes tipos de espaço, inclusive em zonas urbanas. Ela dá algumas dicas de como preparar o solo e fazer a adubagem. A primeira é realmente nessa construção desse solo, em buscar fazer, seja em vasos, seja em caixotes, como é aqui, que não está em contato direto com a terra, ou mesmo na terra, é construir essas camadas de estratificação, que a gente fala, né? Então, tem a camada de drenagem, que geralmente a gente usa brita, dá para usar uma camada de areia, que vai estar agregando tanto essa parte de sedimentação, quanto de minerais, e depois utilizar uma terra de uma qualidade boa. Por último, nessa estratificação que eu estava comentando, bem importante é essa camada de cobertura de solo, que é essa matéria seca que a gente põe dentro da terra, que tem um papel bem importante, que vai se decompondo, vai já gerando, então, mais nutriente para a terra e também tem um papel ali de proteger esse solo, né? E a questão da diversidade das plantas, assim, buscar sempre colocar mais plantas juntas, não deixá-las sozinhas ali, porque elas, como nós, são seres que gostam de estar em companhia com outras. Além de servir para as aulas de educação sustentável, parte do que é produzido vai para a cozinha da instituição e é utilizado pela Letícia no cardápio do refeitório. Aqui na horta também são cultivadas PANC, plantas alimentícias não convencionais. Um dos exemplos é essa daqui, a pulmonária, que pode ser consumida frita, servindo de fonte de nutrientes. Tem essa parte de produção mesmo, né? Tem os alfaces, os hortaliças aqui que vão para a salada, mas muitas coisas também são utilizadas nas oficinas com as crianças. Então, elas, por exemplo, recentemente fizeram um sal temperado, em que elas fizeram colheita de erva baleeira, que é uma panque, junto com manjericão, fizeram um processo de um sal temperado e levaram para as suas casas. Belas imagens, né? Que baita reportagem, trazendo esse exemplo de cultivo, né? E essa alimentação saudável e na educação ambiental, no processo de educação ambiental, desde pequenininho, né? As crianças já sabendo como lidar com a terra, fazer sua compostagem. Isso é importante, é importante para toda a sociedade, que a gente possa caminhar a passos, se possível, né? A passos largos nesse processo. É difícil, mas é importante que a gente tenha essa conscientização, né? Sobre a importância desse alimento saudável, né? Produzido dessa forma. Hora da nossa entrevista aqui no Câmara agora. O Museu da Comunicação Social Hipólito José da Costa completa amanhã 10 de setembro, 50 anos. Ó, e tem programação especial para celebrar a data e para ampliarmos o assunto por aqui. O nosso convidado no programa de hoje é o diretor do Musecom, Wellington Silva. Diretor, seja muito bem-vindo aqui ao programa. Tudo bem? Ao Câmara agora, seja bem-vindo. Que data especial, importante, né? Para a nossa comunicação. Bom dia. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer em nome de toda a equipe do Museu, né? É um trabalho que a gente desenvolve todos os dias e poder estar falando um pouquinho dele nessa véspera, né? De uma comemoração tão importante para nós. É muita alegria mesmo. Muito bem. É uma história, né? Que inclusive vai agregar a superação, né? O processo de superação nessa história, né? Porque dentro desses 50 anos nós tivemos muito recentemente, né? A questão da enchente aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Mas, evidentemente, todo o centro aqui foi atingido, né? Mais um capítulo nessa história do museu, né? Perfeito. A história do museu, que completa 50 anos, amanhã ela é recheada de questões. Nós tivemos, como tu falou agora, ainda esse ano, o enfrentamento à situação das enchentes. Recentemente tivemos, né? A situação da pandemia também, né? Que afetou direto e indiretamente todo o setor cultural. E entre outros episódios que a gente, no dia a dia, né? Sempre trabalhou para superar. Então, é um trabalho bastante árduo que a gente desenvolve por lá. E a gente, como eu falei anteriormente, né? Fica feliz de ter essas datas, essas efemérides, para poder comemorar com toda a nossa comunidade. E poder sempre apresentar aquilo que a gente trabalha todos os dias para estar construindo. Mostrar, né? O que tem sido feito. O que chama a atenção, Elton, nesses 50 anos, né? Até em termos de transformação do processo de comunicação aqui no Estado, né? Passa por essa questão tecnológica, evidentemente, né? Mas o que tu destacarias nessa caminhada da comunicação? Perfeito. O museu, ele nasce lá em 1974 com uma missão de preservar as memórias da comunicação gaúcha. E é muito curioso de notar, no processo de criação do museu, que ele nasce a partir de uma matéria que estava sendo produzida para um jornal impresso, tentando fazer esse mapeamento dos jornais que tinham sido produzidos aqui no Porto Alegre e no Estado. E ao se deparar com a situação desses materiais, é feito esse agrupamento a partir de um movimento de vários jornalistas, né? Envolvendo a Associação Rio Grande do Sul de Imprensa também. E se cria o museu. Então, assim, o museu, ele nasce com esse compromisso, mas olhando muito, como tu dissesse, para o acervo em papel, o acervo que a gente chama de analógico, né? Aquele que se pode tocar. E ao longo dessa jornada de 50 anos, muita coisa se transformou, desde o museu lidando cada vez mais com as dinâmicas do digital, a partir daquilo que é produzido digitalmente, mas não só isso. Também nos processos técnicos da museologia, da arquivologia, da biblioteconomia, que estão lá condensados dentro do dia a dia do museu, nós trabalhando e processando aqueles acervos que eram analógicos, transpondos para o formato digital. Então, para que eles consigam perdurar por mais tempo, e também do ponto de vista da sua existência, né? E também alcançar mais pessoas, né? Porque um acervo físico, na dinâmica da relação somente física, né? Tem um perfil de acesso, normalmente quem está próximo fisicamente é o museu, e quando a gente consegue torná-lo digital, a gente consegue difundir na web, né? Para inúmeros sítios e pessoas de todos os locais. Sem dúvida. E faz essa conexão com essa nova linguagem do momento, né? A gente consegue tornar o museu atrativo, né? Tira aquela peixe de dizer, ah, o museu, uma coisa antiga. Não, tu torna aquilo acessível às pessoas, né, Wellington? Perfeito. O museu, a gente costuma trabalhar no dia a dia, assim, dizendo que o museu e a comunicação se constroem no agora, no hoje. Então, é um olhar do hoje sobre o passado, né? E a importância também de se olhar o passado. Então, a gente, enquanto instituição museológica, uma instituição de memória, vai tentando promover esse encontro entre os olhares do hoje com o material que foi produzido no ontem. E, para nós, é um orgulho muito grande de estar no Museu da Comunicação, porque é um dos museus mais pesquisados do Brasil. Nós temos uma dinâmica muito intensa de pessoas que vão até o museu justamente por conta dessas matérias produzidas em diversos formatos, né, de caráter jornalístico e informacional que retratam a nossa sociedade através de eventos, atividades que ocorreram no passado. Então, pessoas da área do próprio jornalismo, da área da história, da área da arqueologia, da memória, das ciências sociais, entre várias outras, procuram o museu para entender um pouquinho como as coisas aconteciam no ontem e poder produzir suas pesquisas no hoje. Perfeito. O que nós temos, Wellington, de programação, né? Então, a partir de amanhã, assim que tu destacarias, é uma programação... Tem bastante coisa aqui para ver, né? A gente vai passar em seguida o site e também o Instagram do museu, do Musecom, para que você possa acompanhar. Mas o que dá para destacar, assim, de... Um spoiler, assim, do que a gente vai ter, né, de programação? Perfeito. Nós, no museu, a gente tentou preparar uma programação que mesclasse a dimensão técnica, estruturante, assim, do fazer museu, né, repactuando um pouco desse compromisso da instituição em... Estamos completando 50 anos e estamos aqui comprometidos e trabalhando para que o museu permaneça nos próximos 50 também. Então, tem uma parte da programação que vai nesse sentido, daí a gente pode destacar o lançamento da primeira política de acervos da instituição, então, um documento técnico exigido dentro dos órgãos, que prevê um pouco, assim, de toda a estruturação de como esse acervo da instituição está hoje e pretende ficar nos próximos momentos, né, oxigenando essas coleções, né, desenvolvendo elas, como a gente fala, como tu mesmo colocou, muito baseado nos paradigmas do hoje, né, que a sociedade tem. E também uma programação ao público em geral, assim, do ponto de vista do entretenimento. Então, nós vamos ter lançamento de novas mostras, inclusive amanhã lançamos uma nova mostra, trazendo, né, jornais raros produzidos há quase 200 anos, desde o primeiro jornal produzido aqui em Porto Alegre vai estar lá representado, também outros títulos de jornais, lá o prólogo da imprensa negra, da imprensa literária, da imprensa da colônia alemã também, que completou 200 anos esse ano. Então, assim, a gente vai trazer um pouquinho desse pupurri através de uma mostra de jornais raros. Nós vamos ter programações também ao público, que vão na ordem de roteiros temáticos com outras instituições museológicas, fazendo caminhadas, né, culturais no final de semana, roteiros temáticos de visitação dentro do próprio museu, exibição de documentário. E, como tu disse, é uma programação bem completa ao longo das próximas semanas, tem várias atividades ocorrendo ao longo da semana. Todos os nossos espectadores aqui podem acessar o site do museu e as redes sociais e vão conferir um detalhamento, saber como se inscreve. Mas um ponto importante destacar é que toda a programação é gratuita, né? Então, é tudo gratuito ao público. Ó, tá no site, tá na tela, né? O site, né? Ali tem a programação também, só pra gente caminhar aqui pro final da nossa entrevista. Quem quiser visitar, precisa fazer a inscrição? Como é que funciona, assim, horários, né, também que o museu vai estar? O museu, ele funciona de segunda a sábado, entre 10 da manhã e 19 horas. A entrada é sempre gratuita, então basta ir até o museu pra visitar o museu. Pra atividades especiais, como oficinas, roteiros temáticos, a gente sempre pede que o público nos contate, seja via WhatsApp, seja via e-mail, ali pelo nosso site tem todos os contatos, e aí ele consegue se inscrever pra atividades em específico. Mas, volto a dizer, as atividades gratuitas e de livre acesso. Só pra gente fechar aqui, tem a previsão do lançamento do Plano Museológico, né, 2024, 2028, né? O que que, em linhas gerais, o que que significa em termos de projeção, né, pro museu, pros próximos passos, nesse sentido? O Plano Museológico, ele entra naquela esteira que eu comentei anteriormente, dos documentos estruturantes. Ele é um documento exigido por lei do Estatuto de Museus lá de 2009. Então, o museu, atualmente, tem um Plano Museológico que condensa, e tá disponível lá no site da instituição, que condensou um pouco de tudo que foi trabalhado de 2019 até aqui. Então, agora a gente apresenta esse novo documento com as diretrizes de desenvolvimento da instituição no próximo ciclo. Então, a gente pretende, né, desenvolver um museu cada vez mais apontado e a serviço das pesquisas, um museu cada vez mais digital, tudo isso é conferido lá. Muito bem. Pra gente fechar, eu acho que deixo um convite aqui, né, pra quem tá nos acompanhando, faz esse chamamento, né, pra que visite o museu, valorize, né, a história do museu, valorize o material que tem no museu, né, e agora cada vez mais nesse processo de digitalização, também mais próximo das pessoas, né. É difícil concorrer, né, com os meios digitais, né, mas assim, tendo essa oportunidade de que as pessoas possam acessar também da palma da mão, isso é um ganho muito grande, né, pra valorização do que é feito no museu, né. Convite, palavra à disposição. Então, a gente gostaria de convidar a todos e todas, né, que confiram a nossa programação, que acessem o museu, como o Clayton destacou, a gente retornou ao público agora no mês de agosto, após o enfrentamento das enchentes, são dezenas de pessoas lá no museu de diferentes áreas do conhecimento que trabalham todos os dias preparando esses conteúdos pra vocês, né, que são o nosso público, que são a comunidade do museu. Então, assim, todo mundo que tiver interesse, quem é de Porto Alegre, de forma fácil, pode ir até ali a Rua dos Andradas com a Calda Júnior, bem no centro da cidade, e visitar. Quem tá um pouquinho distante, ainda precisa programar a sua vinda, vai nos acessando através das redes sociais, do site e desses canais digitais do museu, que vocês vão poder ter uma boa dimensão de tudo aquilo que o museu vem fazendo e vem preparando pra vocês. A famosa esquina da comunicação, né? A esquina da comunicação. Ué, então, obrigado, parabéns pelo trabalho lá, mando um abraço pra toda a equipe lá, parabéns a todo mundo em nome da TV Câmara aqui, e uma ótima programação, ótimo evento pra vocês. Muito obrigado, foi um prazer estar falando com vocês. Muito bem, o Câmara agora fica por aqui, acompanhe a programação da TV Câmara nos canais 16 da NET, 11.3 da TV Aberta Digital, acesse também o nosso YouTube e mais informações do Legislativo no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Bom dia, boa semana! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.